Boa tarde, Daiane. Boa tarde para todo mundo que está em casa, acompanhando Barra Pesada. Daiane, a gente vem agora aqui, aqui ao meu lado já está a Michele Oliveira, diretora de Vigilância em Saúde, né? A gente veio fazer um balanço aí que no último final de semana agora aconteceu a campanha de vacinação antirrábica, onde as pessoas compareceram em peso, levaram seus pets para estar se imunizando, que também precisa, quem tem animalzinho em casa sabe que eles precisam também de um cuidado redobrado. E a Michele vai agora justamente fazer esse balanço, né? Dessa ação que aconteceu em vários pontos aqui na cidade e quem também perdeu o prazo, né, Michele? Pode ir levar o seu animalzinho, o seu cão, o seu gato para estar imunizando, que essa vacina é muito importante, né? Primeiro, boa tarde, obrigado por receber a nossa equipe e fala um pouquinho de quantos pontos foram e quantos animais foram atingidos aí, foram vacinados, imunizados nesse final de semana. Boa tarde a todos, como você mesmo falou, essa vacina é de suma importância para proteger nossos pets contra a raiva e a gente dispôs de 31 pontos de vacinação, foi de bastante sucesso o resultado, alcançamos um pouco mais de 14 mil animais entre cães e gatos e aqui na zona urbana, quem não teve oportunidade, quem não teve tempo para levar o seu animal, o seu cão ou o seu gato, pode estar procurando até o dia 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, a UVZ, Unidade Vigilância Zoonose, que fica na rua D, 306, Cidade Nova. Qual é o horário, Michele, para quem está em casa agora, perdeu a oportunidade, né? E tem, quer levar o seu pet para estar recebendo essa vacina? Então, pode levar de 8 até as 14 horas na Unidade Vigilância Zoonose. Em relação à zona rural, que também será bastante contemplada, assim como foi na zona urbana, será a partir do dia 12, vai iniciar pelo garimpo das pedras, a partir do dia 12 de novembro e vai percorrer por toda a zona rural. É muito importante, né, para quem está em casa, Michele, a gente ressaltar também a importância dessa vacinação antirrábica, né? É super importante, a raiva é uma doença séria e letal, tanto para o animal, quanto para o humano, né? Então, a importância para nós que convivemos com nossos pets em casa é manter ele protegido, vacinado, para caso ele venha contrair o vírus da raiva, ele está imunizado e não venha transmitir para o seu tutor. Então, tá certo. Então, só reforçando, Michele, para quem perdeu o prazo, final de semana pode estar procurando o centro, né, que fica aqui na Cidade Nova, qual é o endereço mesmo? Repete para quem está em casa. Unidade Vigilância Zoonose, que fica na rua D, de dado, 306, Cidade Nova. Obrigada, Michele, pela sua participação. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá aí, Dayane, então você que está em casa, perdeu a sua oportunidade, não perca, né, você tem até o final de semana para estar levando o seu animalzinho para estar tomando a vacina antirrábica, que é de fundamental importância e também salva a vida aí do seu pet. Dayane, segue contigo aí do estúdio.